Gostaria de começar o programa de hoje, meus caros, com um ditado alemão. Das ist mir Wurst, ou seja, isso é salsicha pra mim, que é o famoso tanto faz, estou indiferente, ó. Tanto faz se você é torcedor do Bayer Leverkusen, tanto faz se você é torcedor do Borussia Dortmund, tanto faz se você é torcedor do Bayer de Munique. Você está em uma semifinal europeia, tá? Uns na Liga dos Campeões, outros na Europa League, e é verdade que o torcedor da equipe do Bayer Leverkusen não pode reclamar de nada que já bateu campeão alemão, né? Como falávamos aqui no último Gelada com Quesada. Então, das ist mir Wurst, tanto faz pra mim. Tanto faz e tanto fez que chegou a hora, né? Já até abri a geladinha tradicional aqui. Ui, como desce, como escorrega, tim-tim por tim-tim. Vamos lá. Ah, que perigo, hein? Que perigo quando a primeira desce bem assim. Deixa eu até bater na madeira porque é muito perigoso pro final de semana. Ó, seguinte, bicho. Gelada com Quesada é sempre um oferecimento da nossa parceira aqui. A KTO tem o cupom Quesada que vocês têm aí um bônus de 20% a cada depósito até R$100, né? Primeiro depósito até R$100. Vocês já sabem disso. E mandar um abraço pra eles porque eles fizeram um post nas redes sociais antes dos primeiros jogos das quartas de final. Um post que viralizou com os palpites dos embaixadores da Champions da KTO. E eu acertei sozinho a classificação dos dois alemães. Errei os outros? Errei. Mas quem não erra na vida, né? E acertar os alemães sozinhos? Respeitem as previsões de pai Quesada. E vamos junto com a KTO. Lembrando também que o Gelada com Quesada tem aí a meta de responder as perguntas de vocês lá na caixinha do Instagram. Toda quinta-feira eu abro uma caixinha de perguntas e respondo na sexta aqui no nosso Gelada. Semana que vem, muito provavelmente, o Gelada será ao vivo. Mas eu vou anunciar durante a semana pra vocês ficarem ligados, o nosso convidado. E vou tentar um cara forte de futebol alemão, hein? Atenção, fica aí a dica pra vocês. Afinal, temos um momento importante pro futebol alemão dentro das competições europeias, dentro daquilo que é a temporada. Bom, vamos lá. E por falar em futebol alemão, já separei aqui as perguntas. O Daniel Navarro mandou uma pergunta sobre o assunto do momento. O que você achou da renovação de Julian Nagelsmann com a seleção da Alemanha? Pra quem não sabe, o Nagelsmann tinha um contrato com a DFB, né? A Confederação Alemã de Futebol, até o final da Eurocopa, ou seja, até o meio deste ano. Ele vem desenvolvendo um bom trabalho, caiu nas graças do Wohler, caiu nas graças da direção da seleção da Alemanha e a renovação aconteceu. Até 2026, até a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, ele será o técnico da seleção. E isso frustra os planos do Bayern de Munique de tentar trazê-lo de volta. Naquela loucura toda de mandá-lo embora pra contratar o Tuchel, ficou agora uma porta aberta e tentaram trazer de volta. Complicado pro Bayern, porque perdeu o plano A, que era o Xabi Alonso, perde o plano B, que era o retorno do Nagelsmann e agora vai ter que explorar outras opções. Mas antes de falar das outras opções, eu quero falar sobre a decisão do Nagelsmann e da Federação Alemã de Futebol. Eu acho que é muito justo, tá? Que a DFB queira continuar com o Nagelsmann, queira uma estabilidade nesse momento. O trabalho de tiro curto nunca me agradou. Eu acho que você pensar na Eurocopa já projetando a Copa do Mundo pode ser muito valioso, mesmo que você não vença a Eurocopa, mas faça um bom trabalho nela. A gente tá falando de bons resultados na última data FIFA, né? Contra a França e contra a Holanda, mas não só de bons resultados. A gente já vê um pouco do trabalho do Nagelsmann, um pouco não, muito, do trabalho do Nagelsmann presente, né? Com variações táticas, com estratégias, trazendo novamente alguns nomes pra seleção, encaixando o Toni Kroos, como ele tá jogando no próprio Real Madrid, né? Bebendo da água que está dando certo da temporada, com o Kimmich também na lateral direita, enfim, dando tempo de cancha pra dupla de Zaga. Tem bons jogadores, Jonathan Tah, o próprio Rudiger, trazendo um lateral esquerdo que tá indo bem na Bundesliga, enfim. Montando uma seleção que vai competir. Se vai ganhar ou não é outra coisa, mas é muito importante que esse trabalho seja desenvolvido por mais tempo. E o Nagelsmann, tendo essa confiança, algo que ele não teve no Bayern de Munique, né? Que mandou ele embora da forma que mandou, é muito bom pra ele que ele continue até pra projeção nacional. Vamos supor que vença a Eurocopa em casa. Não fazia sentido nenhum também ele não disputar a Copa do Mundo. O Nagelsmann parece que tá no lugar certo, na hora certa. E bom pra ele. Azar do Bayern, que quis puxar um freio de mão na temporada e fazer uma das maiores pataquadas da história do clube e perdeu um grande treinador, agora vai ter que correr atrás. Falando disso, o correr atrás significa o quê? Alguns planos. Dentre eles, Deserbe, que particularmente é um nome que eu não gosto muito. Primeiro, porque não tem identidade com o futebol alemão. Segundo, não fala alemão. Isso pode pesar um pouquinho. Não é crucial, mas pode pesar um pouquinho. Terceiro, porque tem características de jogo muito pré-estabelecidas. E vai tentar fazer isso dentro de um Bayern de Munique com os jogadores que lá estão. Não vai mudar tudo da água pro vinho, do dia pra noite. Que podem achar estranho essa mudança muito brusca, né? Em termos de estilo de jogo. E quarto, que uma coisa é você treinar o Brighton, outra coisa é você treinar o Bayern de Munique. Eu acho mais uma incógnita do que uma certeza, apesar de gostar do trabalho dele. Só que eu acho que essa escada dele tem que ser dentro da Premier League e não diretamente pra um time desse tamanho do Bayern de Munique. Numa outra liga, num outro contexto, com um DNA muito específico do Bayern. Enfim. Outra opção que ganhou força hoje o Mundo Deportivo trouxe, Zinedine Zidane. Que já estava em umas listas, já tinha sido falado e tal, pela imprensa na Alemanha. E agora dizem que ele está a um passo, né? O Mundo Deportivo usa essa frase. Está a um passo do Bayern de Munique, eu acho que não é pra tanto. Mas mesmo assim, é um nome que me agrada mais pelo entendimento e respeito que ele teria no vestiário. Uma coisa é você ter o De Zerbe, outra coisa é você ter o Zidane. Por mais que ele não fale alemão, por mais que ele chegue numa cultura totalmente nova de futebol, é um cara que entende muito de futebol, vitorioso recentemente na Liga dos Campeões e que vai ter o respeito do vestiário, porque não estamos falando de qualquer um, né? Estamos falando de um dos maiores jogadores da história do futebol europeu. Então acho que é um nome que me agrada mais. Mas também vamos ver contexto e aí a gente vai analisar mais a fundo caso aconteça. porque a gente viu o Zidane do Real Madrid, a gente não sabe como ele se comportará em outro lugar. E o outro nome que eu acho que é o mais plausível, mas tem um porém dentro do clube, é o do Hans Flick. O Hans Flick está dando sopa no mercado, gente. O Barcelona parece que está atrás, mas às vezes parece que não. É um treinador que está dando sopa no mercado. Ele venceu tudo que ele tinha pra vencer com o Bayern de Munique. É um treinador que conhece o clube, conhece os jogadores, os jogadores respeitam ele. Ah, uma outra liderança pegou mal em alguma outra coisa, mas na maioria gostam dele por tudo que aconteceu, por todas as conquistas. Tem o DNA do Bayern de Munique, já provou isso. Só que dentro da própria casa tem uma divergência ali com gente graúda, né? Falam de uma rusga com o próprio Uli Holmes. E aí não está sendo cogitado de momento por nenhum veículo de imprensa ou nenhum setorista do Bayern de Munique. O que eu acho muito estranho. Acho que se você não tem a primeira opção, não tem a segunda opção, você desconsiderar ou nem avaliar o nome do Hans Flick depois de tudo que aconteceu, depois do cestete, o cara ganhou o cestete. Só isso com o Bayern de Munique. Acho estranho. Vamos ver os próximos capítulos dessa novela. Muita gente mandando mensagem aqui sobre Bayern de Munique e Borussia Dortmund na semifinais da Liga dos Campeões. O Souza Alexandro 742 mandou. Borussia versus Bayern na final é uma possibilidade. Eu não acho que nem o Borussia e nem o Bayern de Munique são favoritos dentro dos seus duelos. Mas isso não quer dizer muita coisa, tá? Enfim, favoritismo é o que é. Mas Paris Saint-Germain e Real Madrid os tem. O grande ponto é que seria uma final bonita para reeditar o Wembley, né? Isso sim. Em 2013, há 11 anos, nós tivemos a final, o Der Klassiker na decisão, final alemã. E o Bayern de Munique levou a melhor, né? Então, seria uma reedição e, curiosamente, o Wembley novamente. Seria bonito, Souza. O Murilo Cassimiro mandou aqui. Bayern ou Borussia? Se tivesse que escolher, quem seria o campeão e por quê? Você vai me colocar nessa enrascada, Murilo? Deus me livre, hein? Então, de um lado você tem a história do Marco Reus, que pode se aposentar sem ser campeão. E do outro, você tem Harry Kane, que nunca venceu um título e ganhou um Wembley, a sua casa, né? Capitão da seleção inglesa também seria muito bonito. Cara, se der uma final alemã, eu não vou torcer pra nenhum lado. Vou ser muito sincero aqui. Eu respeito muito as duas equipes, as duas torcidas, os dois emblemas, os dois clubes, sempre muito bem tratados, tanto no Borussia quanto no Bayern. E eu acho que só teria que ganhar o futebol alemão se tivesse uma final dessa, tá? Não tenho realmente lado nessa decisão. Gostaria e vou torcer sim pra essa decisão acontecer. O JR Brito mandou. Vai cobrir os dois jogos da Champions, em Dortmund e Munique? Provavelmente, ainda não saiu a escala, mas provavelmente eu faça o Bayern de Munique versus Real Madrid. Primeiro porque é o jogo grande, né? Assim, de maior dimensão, se a gente pegar os dois duelos. Então eles vão precisar de uma atenção a mais. Não dá pra mandar só um correspondente, porque a gente vai antes, né? Vai no dia antes da partida, na prévia, né? No MD-1 que eles chamam. Não dá pra mandar só um correspondente fazer. E o outro fazer o jogo, ou vice-versa. Então eu devo estar com a Tati Mantovani nessa, em Bayern de Munique e Real Madrid. Eu acho que do outro lado, teremos, óbvio, claro, Albuquerque com o Paris Saint-Germain. E muito provavelmente, outro correspondente. Ainda não temos essa confirmação. Mas acho que estaremos em boas mãos nessa cobertura, é o que mais importa. Mas devo fazer o Bayern de Munique pro desespero do torcedor do Borussia Dortmund, que sabe que eu sou um amuleto da sorte, né? E também pela minha atenção sexual com o Tercit. Estamos falando agora em códigos croatas. Arturic Kessadic. Ele já me desejou feliz aniversário em croata. Eu já dei parabéns pra ele em croata. Mas, ó, uma coisa eu não tenho dúvida. Vai ser muito bacana ter dois alemães nas semifinais, cara. Eu estou muito, muito contente por isso. Diego Narrador, falando aqui do Benfica. O Benfica foi eliminado da Europa League, da taça de Portugal e a chance da liga é remota. Roger Schmidt, out? Interrogação. Primeiro sobre a eliminação contra o Olympique de Marseille. Eu não gravei vídeo aqui. A galera está me cobrando e com toda razão, mas eu preciso me justificar, me defender, né? Porque eu estava muito cansado, cara. Vocês não fazem ideia do que é uma cobertura dupla em duas cidades diferentes, com deslocação em termos de avião, enfim, em termos de intensidade de trabalho mesmo. E a gente acaba se desgastando muito fisicamente. Eu fiz as duas coberturas sozinho, carregando 15, 20 quilos de equipamento e tal. Então é muito, muito desgastante. Cheguei aqui, peguei, fui dormir, assisti os jogos e fui dormir. Não gravei nada porque eu não tinha nem voz pra falar com vocês. Segundo, vi o jogo. Hoje vi os melhores momentos de novo porque vi com mais atenção e tal. E, cara, eu acho que o Benfica pecou na primeira partida, né? Tinha que ter resolvido a parada em casa, teve chances pra isso. E eu acho que fica um gosto amargo no torcedor por conta disso. O Benfica é mais time que o Olympique de Marseille. Se a gente colocar na balança, o Olympique de Marseille não deveria ter passado pra essas semifinais. Porque o Benfica tem mais recursos, tem mais elenco, soluções. Só que o Benfica tem sido um pouco isso na temporada, né? É uma frustração atrás de frustração. Muito por conta das decisões do seu treinador, o Roger Schmidt. Não só isso, né? Também alguns jogadores tecnicamente abaixo. Mas vai na conta do Roger Schmidt. Eu acho o Roger Schmidt um treinador bom. Não acho ele ruim. Mas eu acho que ele bateu no teto dentro do trabalho no Benfica. E acho que é muito por conta da temosia dele e a demora dele. Não só dentro dos jogos em mexer ou mexer mal, né? Que é o que ele tem feito bastante. Mas também no sentido de temporada como um todo. Ele demorou muito pra entender que João Neves e Florentino eram perfeitos quando ele ia enfrentar times no nível superior. Pra dar equilíbrio e sustentação ao meio campo. Já que os homens de frente não tem as características de marcação, né? Tô falando de Maria, tô falando do Rafa, tô falando do David Neres. Não tô falando que eles não marcam. Tô falando que tem mais dificuldade mesmo. Próprio centroavante. Enfim. Ele demora muito pra ter um entendimento de algumas coisas. Sofreu com alguns momentos de lesões e tal. Mas isso não é desculpa. O Benfica poderia e deveria ter apresentado mais essa temporada. Então eu acho que no final da temporada não tem muita conversa. A arquibancada fala, o torcedor tá chateado, tá frustrado. E no final da temporada que as coisas se encaminham aí pra um novo ciclo, um novo momento. Tanto pro Roger Schmidt, quanto também pro Benfica. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Eu não sou a favor de ficar mandando treinador embora no meio da temporada. Mas bateu no limite. E eu acho que as frustrações, se eu conheço um pouco de Benfica, não vão ficar pra depois. E deve ser o fim da linha pro Roger Schmidt. Me surpreenderia muito se ele continuasse na próxima temporada depois de tantas frustrações nessa. Fabiano Azevedo 10 mandou, qual será o tamanho do acontecimento na Alemanha se o Leverkusen não perder na temporada? Nunca no futebol europeu, nesse nível, no alto nível, uma equipe terminou a temporada invicta, né? Todas as competições. O Bayern Leverkusen não sabe perder, né? Eles devem ter algum pacto aí com alguma entidade. Os caras não desistem, né? Não se entregam. Mesmo num jogo que as coisas não estão correndo bem, que os caras estão de ressaca. Eu tava vendo o jogo ontem. Pô, o West Ham fez 1x0 no começo da partida e aos 89 minutos o Frimpong empatou. Tem sido assim a tônica, né, desse Bayern Leverkusen. Não baixar as armas. E eu acho que isso é um outro mérito da equipe. Que joga um bom futebol, que às vezes vai golear, que às vezes vai ganhar por muitos gols e tal, mas que às vezes vai precisar botar a bunda no chão, com todo o perdão da expressão, e vai precisar lutar até o final, não desistir pra conseguir essa invencibilidade. Eu tenho certeza que o Xabi Alonso tá usando isso como motivação no vestiário. Nós vamos ser campeão invicto. Nós vamos ser campeão invicto de tudo. E talvez eles consigam. Talvez eles consigam. Faltam dois jogos na semifinal da Europa League, e aí eventualmente uma final. Faltam cinco rodadas do campeonato alemão. Aí você põe oito jogos. E faltam a final da Pucal, né? Contra o Kaiserslautern, que tá muito mal na segunda divisão e tal. Nove jogos. Dá, hein? Dá pra terminar a temporada invicta. Emmanuel, 12,87. Com a queda dos ingleses e os alemães bem nas competições da UEFA, eles podem pegar a vaga extra? Agora, dando uma olhada nessa situação é o seguinte. No ranking da UEFA, nesse momento, a Itália já tem uma vaga extra. Já tem o quinto lugar, né? Pra quem não sabe, a Liga dos Campeões vai mudar de formato na próxima temporada. Então vai ter mais uma vaga em duas das grandes ligas. A Itália tem 19.429 pontos. Já garantiu essa vaga extra. E agora, Alemanha e Inglaterra estão brigando pelo segundo posto. Só que a Alemanha tem uma vantagem muito boa depois dessa classificação das equipes alemãs. Tanto pra semifinal da Europa League, quanto também pra Champions League. A Alemanha tá com 17.928 pontos. E a Inglaterra agora com 17.375, né? Porque caiu o Manchester City, caiu o Arsenal. Só tá o Aston Villa na Conference. Cara, só um milagre pros ingleses conseguirem essa vaga agora. Teria que dar tudo errado pros alemães. E o Aston Villa teria que vencer. Pode acontecer. Não tô dizendo que não. Mas eu acho que tá muito na vaga na mão da Alemanha. O que é uma boa, né? Pro futebol alemão. Ter mais uma vaguinha ali, né? Hoje o Borussia Dortmund tá na quinta colocação. E realmente tem outros clubes merecendo ir. Agora, pra Inglaterra, fica um aviso, né? Não só nas competições maiores, como a Liga dos Campeões, mas na Conference, na Europa League, enfim. Porque essa vaga vai estar presente mais vezes a partir de agora. E depende do ranking. Então, vai ser bonito ver a Alemanha com cinco vagas. E isso tá muito próximo de acontecer. Luiz Begomes e uma perguntinha mais de cidade aqui, ó. Queçada. Por que a maioria das pessoas prefere o Porto em relação a Lisboa? O que muda? É assim, a maioria é muita gente, né? Eu não vou falar por todo mundo aqui, Luiz. Eu acho que... Posso falar por mim o que eu gosto mais do Porto do que em Lisboa. E eu acho que vai muito disso na relação das pessoas que eu converso, né? O que não quer dizer que seja uma verdade absoluta nesse tema. Eu acho o Porto... Quer dizer, acho não. É menor, né? É mais compacto e tem tudo, né? Tem um rio bonito. Tem mar. Tem praias. Enfim, podem ser mais geladas. Isso também é uma verdade. Mas tem. É uma cidade muito acolhedora. Come-se bem. Comidas típicas aqui. Enfim. E o povo do Norte, apesar do primeiro impacto, eu tenho essa sensação, ser mais bruto. O pessoal aqui... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É um povo mais acolhedor nesse sentido. Não generalizando, porque eu também tenho bons amigos lisboetas, tá? Só que eu acho que Lisboa é mais... É uma cidade mais dura, né? Mais gente, mais trânsito, mais caos, mais correria. Como toda a capital. Então, a tendência é as pessoas terem menos tempo, né? Então, são mais diretas. Enfim, não tem tanto trato. É diferente. Eu sou de São Paulo. Por isso que eu tô falando dessa forma. São cidades caóticas, às vezes, que, enfim, fazem a diferença pra quem quer mais tranquilidade. Agora, tem gente que busca o caos, né? Então, assim, ainda bem que não somos todos iguais. Tem gente que vai preferir mil vezes... Eu conheço, hein? Mil vezes Lisboa. Mil vezes Lisboa. Nós temos Belo Rio, também, Lisboa. Nós temos mar, praias, muito boas também. Cidade, come-se bem, tudo isso. Agora, é maior. É mais caos. É mais trânsito. O ritmo é diferente. Gente, eu ainda prefiro morar no Porto, mas tenho minhas conexões aqui, né? Então, por isso, também faz a diferença. Agora, é um ponto de vista. Não respondi nada, né? Pedro Esturba mandou aqui... O teu nome... Ô, Pedro, o teu nickname aqui é muito complicado, cara. Esse Esturba, no final, é uma pegadinha, hein? Qual a dica para comprar ingressos na final da Liga dos Campeões? Vou estar em Londres. Quando eu acho... Eu tenho que pesquisar melhor sobre isso, tá? Mas, geralmente, é assim. Quando os times estão definidos... Até porque tem uma divisão de torcidas, né? 25, 30 mil ingressos são destinados pra uma e a mesma cota pra outra. Abre, no site da UEFA, a venda de ingressos. A inscrição e venda de ingressos. Então, só depois das semifinais. É ficar de olho nas datas, nas notícias. Vai lá no Google, comprar ingressos da Liga dos Campeões, que você vai ter essa informação no real time. Mas, assim, abril, esteja lá pra comprar. Porque, ó... Rapidamente, esgota. Vini Chagas Cavalieri mandou aqui. Manda um salve, Arthur! Um salve! O que você achou do sistema de marcação do Turrell contra o Arsenal? E tem uma pergunta aqui, muito nessa linha. Incrível... O Jefferson Portela. Incrível como um dos melhores Arsenal do século sofre para o pior Bayern dos últimos 12 anos. Tem a ver uma coisa com a outra, né? Eu falei no vídeo pós-jogo que o Turrell, pra mim, foi o grande responsável pela vitória do Bayern de Munique no segundo jogo, na segunda partida. Isso porque ele fez uma leitura muito bem feita daquilo que o Bayern precisava fazer pra parar um Arsenal que, coletivamente, foi melhor que o Bayern de Munique mesmo durante toda a temporada. E aí, quando você tem bons jogadores na mão, e nesse nível, tô falando do Bayern de Munique, se você colocar na cabeça dos caras, se você fizer com que os caras comprem a ideia que você planeja, e se ela for bem executada, bem planejada, é muito difícil você não conseguir competir e competir bem, ainda mais usando o peso da casa, da Alianza Arena. E foi isso que aconteceu, cara. O Turrell fez um sistema de marcação pelo lado do Saka, né? Com perfeição na dobra da marcação com o Masraoui e com o Rafael Guerreiro, porque a vida deu limões a Thomas Turrell sem Coman, sem Gnabry e sem Davis, ele resolveu utilizar aquilo pra marcar. E não só marcar, né? Porque são dois jogadores que também, na hora que vão pra frente, tem características ofensivas, o Masraoui e o Rafael Guerreiro. Tanto que o Rafael Guerreiro praticamente quase nem é mais lateral, né? Jogador de meio pra frente, mas jogou de ponta esquerda. E fez e cumpriu o papel de voltar pra marcar. Do outro lado, a mesma coisa aconteceu com o Sané. O Sané, muitas vezes, voltou pra ajudar o Kimmich, dobrando marcação, correndo atrás do Martinelli e tal. Isso tem a ver com os caras comprando a ideia do Turrell, algo que também não compraram muito durante a temporada. e que ele se irritava por conta disso e tal, e que ele não conseguia justificar porque o time tava jogando mal nas coletivas pós-jogo e tal. E fora isso, se vocês prestarem bem atenção no que foi o jogo, o Bayern de Munique não foi o Bayern de Munique, né? Com o DNA de rolo compressor, aquele time que vai no ímpeto, vai na força, vai no empurro, pra cima do seu adversário. Ainda mais jogando em casa. O Bayern de Munique deu a bola pro Arsenal, muitas vezes, e esperou pra compactar as linhas, pra fazer a marcação, triplicar a marcação quando necessário, dobrar a marcação quando necessário, e depois sair em velocidade. Muitas vezes, atraindo o Arsenal pro campo de defesa, pro seu campo de defesa, pro campo de ataque da equipe inglesa. E na pressão alta dos ingleses, o Neuer, e aí a gente tem que abrir um parêntese aqui, foi fundamental. É um privilégio ver o Neuer jogar dentro de campo. Porque tem uma percepção diferente quem tá ali dentro. Toda vez que o Arsenal resolvia fazer a pressão alta, o Bayern de Munique acionava o Neuer. E o Neuer, cara, é um homem de gelo. Não é à toa que, pra mim, ele é o melhor goleiro da história, e não é à toa que ele revolucionou a posição nessa questão de saída de jogo, né? De qualidade com bola nos pés. Os jogadores do Arsenal, na primeira, que recuaram pro Neuer, foram apertar o Neuer, e o Neuer achou uma solução. Na segunda, foram apertar o Neuer, e o Neuer achou outra solução. Na terceira, o Neuer não achou solução, mas com tranquilidade, quebrou lá na frente, bola longa. Na quarta, os jogadores do Arsenal já não foram mais. Não tá adiantando, a gente tá fazendo a pressão, e o Neuer tá conseguindo acionar os caras, e tão pegando a gente com as calças curtas lá atrás. é muito bom ter o Neuer nesse sentido, porque você acaba com esse negócio de pressão alta se o time fizer organizadamente e coordenadamente essa saída de construção apoiada nele. E foi isso que fez. Então, o bairro de Munique não pressionou lá em cima no primeiro tempo. E no segundo tempo, mudou um pouco a estratégia nos primeiros 15 minutos pra matar o jogo. Essa foi a masterclass de Turrell. E deu certo. Então, eu acho que quando a gente tem que bater no Turrell, eu já bati aqui várias vezes, bateremos, mas ele está fazendo um time mais a cara dele e menos ao DNA do bairro de Munique dentro da Liga dos Campeões. E aí, é uma receita que já deu certo com o Chelsea. É uma receita que levou para o São Germão uma final. ele sabe fazer. Ele tem experiência. Se os caras comprarem a ideia dele e me parece que está todo mundo remando para o mesmo lado agora, vamos ver contra o Real Madrid. É outra história, outro jogo, mas é outro baia. Opa, Belo Peralta mandou aqui. Fala, que sadinha. O que te levou a acompanhar especialmente a Bundesliga e o portuguesão? Bom, portuguesão, eu estou aqui, né? Comecei a trabalhar na TNT. em Portugal. Então, está respondida a pergunta. A Bundesliga, primeiro porque eu sempre fui fã do futebol alemão, eu acho que pode não ser o mais rico, pode não ter as principais peças, os principais personagens, os grandes protagonistas que vão parar em outros lugares, mas em termos culturais, a Alemanha, cara, ela vive o futebol de uma forma muito intensa. Você vai na segunda divisão, na terceira divisão do futebol alemão, os estádios estão cheios, estão lotados e cada time tem uma identificação diferente, culturalmente é diferente, enfim, cidades na Alemanha vivem pelos seus times, isso é muito real, você sente isso quando está lá e eu já gostava muito, aí surge a oportunidade de estar mais próximo dos alemães porque nós não temos correspondente na Alemanha e eu espertamente agarrei a oportunidade juntando a fome com a vontade de comer, então basicamente foi isso. Rafa, perdão, Rafa Vilaça, numa possível final entre Bairro de Munique e BBB, torceria para quem? Rafa, um abraço para você, já respondi essa, o João Castro mandou, salve queçada, sou seu fã, um abração, o Robson Lima mandou, o que esperar do United na próxima temporada? Ten Hag ainda pode continuar ou já deu? Eu acho que ele vai continuar, pelo menos essas são as informações que surgem, mas ele vai ter que começar a ser mais Eric Ten Hag, ele tem uma declaração recente aí que ele fala que ele não consegue fazer o que ele fazia no Ajax, no Manchester United, porque ele não tem as peças que tinha, então assim, você tem dinheiro, você tem o poder de contratar, monte uma equipe à tua maneira, senão você vai ter que se adaptar para o resto da vida, é uma coisa que você não quer fazer, mas eu acho que o Manchester United é um dos times que hoje, que ainda hoje pode se dar o luxo de gastar bastante bastante grana, então eu não descarto que em breve o Manchester United esteja novamente nos bons palcos, porque o dinheiro fala bem alto no futebol, mas precisa melhorar muita coisa lá dentro, internamente, e especialmente também o seu treinador ter esse entendimento que eu falei. o... Ih, rapaz, Verskizane, Oliveira, dá para acreditar ou no Bayern ou se iludir? Não. Outro dia eu li um negócio seguinte. Ontem, nas redes sociais, o Bayern de Munique deve estar com medo do Real Madrid. Gente, o dia que o Bayern de Munique tiver medo de alguém, pode parar o mundo que eu quero descer. Chega. É o Bayern de Munique. Pô, mas do outro lado é o Real Madrid. Ok, tem que ter respeito. Aliás, dos dois lados, é a maior semifinal da história da Champions, né? É o maior confronto da história da Champions. Foram 12 vezes que esses dois times se enfrentaram, seis vitórias para um lado no duelo e seis para o Real Madrid. Vitórias, eu digo, no enfrentamento. Não dá para a gente dizer que um está com medo do outro. Dá para dizer que vai ser um jogo gigantesco. E o Bayern, cara, como eu venho falando, é um gigante que estava descontrolado, que tinha no seu comando uma criança desligando e ligando o interruptor, mas que parece que na Liga dos Campeões começa a entender qual é o caminho. Qualidade individual sempre teve, nunca faltou. coletividade é o que precisava, solidariedade, entendimento do que o treinador queria. Me parece que as coisas estão mudando. Real Madrid é favorito, mas o Bayern tem condições, plenas condições de passar. Rony 20 Soares, você acha que a ida de Kimmich para a lateral fez o Goretzka melhorar no meio campo? Perguntaça. Eu acho que tem a ver sim. Não é só isso, não é esse fator apenas. Acho que o Goretzka também deu um gás para melhorar como jogador e como temporada, porque fazia uma temporada muito, muito abaixo. E eu, vocês sabem aqui que eu sou um dos maiores críticos. A ida do Kimmich para a lateral faz com que ou o Leimer ou o Pavlovich entrem e esses dois fazem mais o trabalho sujo do que o Kimmich fazia, deixando o Goretzka mais solto. Tanto que o Goretzka está mais vertical, né? Enfim, é um homem que está conseguindo dar passes em verticalidade, está conseguindo explorar o corredor central e chegar mais perto da área, algo que ele fazia em 2020. Mas ao mesmo tempo eu acho que tem a ver também com o foco e a mudança de postura do jogador. Eu acho que o Goretzka está mais afim. Você vê ele em campo hoje, parece que nem é o mesmo jogador, cara. Brigando por todas as bolas, fazendo o simples e não tentando inventar nos passes, querendo bola, chamando o jogo. Eu estava ali atrás do gol contra o Arsenal e ele estava pedindo bola. Eu não vi o Goretzka fazer isso em outras partidas. Pelo contrário, pegava a bola, girava para trás e tocava a bola para o Neuer ou para o goleiro que fosse. Enfim, pouco objetivo. Está com vontade, né? E o Goretzka com vontade, cara, fisicamente ele é um touro e já mostrou que pode ser útil. É outro jogador, é outro jogador. Se vai continuar assim, não sei. Tem a ver um pouquinho com a ida do Kimmich para a lateral e tem a ver também com essa outra parte que eu falei. Segundo round, hein? Eita, foi parar. Onde é que foi parar? Ó, Rihanna Araújo mandou aqui. Peraí, Rihanna. Prioridades, né? Fala, queçada. Se o Bayer Leverkusen for para a final da Europa League, você vai cobrir? Abraço e sucesso. Estou tentando emplacar essa pauta com a chefia. nós não temos os direitos. Ficou mais difícil agora que o Benfica caiu. Mas a minha ideia é tentar estar em Dublin, sim. Vamos ver se eu consigo. Primeiro porque é Dublin. Segundo porque é o Bayer Leverkusen. Gostaria muito, muito de ir, tá? Primeiro o Bayer precisa chegar lá. Vamos esperar. Vamos aguardar. Gui Messias. Se o Tuchel, Tuchel, conquistar a Champions, você acha que ele pode continuar no Bayer? Eu acho que não. Eu acho que tudo que aconteceu nessa temporada mostra que os erros cometidos no passado geraram um reflexo irreversível, né? Tudo que começa errado tende a dar errado. Com o Tuchel, foi assim. Ele não tem o DNA do Bayer de Munique. Inclusive, o Bayer de Munique na Champions não joga como o Bayer de Munique nesse momento, como eu acabei de falar. Os jogadores, algumas lideranças estão de saco cheio do Tuchel. A relação, pelo que eu tenho de informação, melhorou depois desse anúncio da saída dele. ele tem feito alguns discursos emocionais no vestiário, usando inclusive essa saída dele como trunfo. Ó, tô indo embora, hein? Agora é com vocês, hein? E vocês, vamos chegar lá juntos? Vamos terminar de uma forma bonita? Então, eu acho que não faz muito sentido, sinceramente. Eu acho que é uma coisa que deu errado. A temporada é muito ruim, gente. A temporada é muito ruim. e pra chegar na final ainda tem o Real Madrid pela frente. Então, assim, calma, né? Calma porque as coisas precisam de novos ares pra voltar a ser o que eram. Eu acho que a saída dele é importante pra ele e pro Bayern. Gui Messias manda aqui, fala que sada, qual jogo você gostou mais de cobrir? Não vou te tubiar porque foi o jogo entre Borussia Dortmund e Atlético de Madrid. Não foi um jogo, né? Foi uma loucura. Foi uma catarse. Enfim. E o outro foi muito legal por alguns aspectos. Vamos fazer o seguinte? Eu vou contar dois bastidores aqui pra vocês mais com detalhes pra vocês terem a noção de como eu me emocionei essa semana com o futebol. Fazia tempo, viu? Que não vivi uma semana tão legal assim. No primeiro jogo, uma imagem que vai ficar guardada na minha cabeça é o momento do quarto gol. Assim, vocês têm que entender o contexto. Borussia Dortmund fez 2x0, a torcida se convenceu de que estariam nas semifinais. O Atlético de Madrid não baixou as armas, empatou o jogo, a torcida do Borussia Dortmund se convenceu que já era. Basicamente foi isso que aconteceu. no 3x2 a torcida explodiu. Mas no 4x2 foi uma explosão atômica. Foi uma coisa impressionante, cara. Foi tanta cerveja pra cima, agora relembrando, assim, que criou-se uma neblina de cerveja. e com a galera se abraçando, se emocionando, gente indo pra grade, a muralha amarela, ela fazia assim, com a galera pulando. É um sentimento de pertencimento nosso com o clube, porque a gente gosta tanto do futebol alemão que acontece que eu me emocionei ali na hora, eu falei, meu Deus, gente, até falei no outro vídeo, né, que passa, que passa, porque foi impressionante, cara. É por noites como essa e por momentos como aquele, quem teve no estádio pode falar melhor, tinha muito brasileiro no estádio, inclusive, que eu gosto de futebol. E às vezes eu preciso me reconectar um pouquinho com isso, porque a rotina é tão intensa e parece que a gente normaliza muitas vezes momentos importantes como estar numa Liga dos Campeões, que esses momentos me fazem lembrar de quem eu era antes de começar com tudo isso e de como eu amo esse esporte, que eu amo esse esporte, que eu amo essa emoção que é o futebol. Foi muito, muito bonito. E aí, no segundo jogo, só para a torcida do Bayern de Munique também ter um gostinho, tem um momento que eu inclusive coloquei no Instagram a filmagem. A hora que toca o hino da Champions, a torcida do Bayern de Munique resolve responder a punição que tinha sido feita contra a Lásio, que tirou o torcedor do Bayern de Munique no jogo contra o Arsenal. Basicamente, os torcedores organizados falaram assim, beleza, vocês vão punir porque a gente ligou o sinalizador. Então, toma, muito mais sinalizadores. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, as regras estão aí para se cumprir e tal, mas é um espetáculo muito, muito bonito. Isso a gente não pode negar também. E eles conseguiram acender sinalizadores, cara, pela arquibancada da torcida organizada inteira, parte de baixo, assim, inteira. E eram sinalizadores não apenas de luz e fumaça, mas aqueles que explodiam, assim, no ar, como se fosse fogos de artifício. E aquilo foi o hino da Liga dos Campeões inteiro, foi e continuou e atravessou e não parava e foi formando uma fumaça que fez um cogumelo em cima, assim, né? A fumaça foi subindo e foi fazendo um cogumelo daqueles que foi uma bomba mesmo. E depois, quando acabou, ela foi caindo num véu que se estendeu pelo gramado todo, assim, e aí ficou uma neblina no gramado. Dava pra ver do outro lado, mais aquele ambiente de guerra, sabe, de filme. Puta, que cena maravilhosa, ó. Tô todo arrepiado. João Antônio Cardoso, qual dos alemães tem mais chances de passar? Porra, só pergunta fácil hoje, hein? Não vou ficar em cima do muro, não. Eu acho, sinceramente, que o Bayern de Munique, porque o Bayern de Munique tem condições, individualmente falando, de proporcionar mais dificuldades ao Real Madrid. E aí, eu tô falando na parte ofensiva e ficou claro também na parte defensiva nesses jogos contra o Arsenal. O Borussia Dortmund, não. o Borussia Dortmund é na loucura. É na montanha russa de emoções. O Borussia Dortmund pode perfeitamente ganhar o jogo do Paris Saint-Germain de 3x0 como tomar 5x0. É um time muito instável defensivamente. Tem jogadores defensivamente que estão mal. O Schlotterbeck é um deles. E que sofre de todas as maneiras. Mas, ao mesmo tempo, tem uma qualidade ofensiva. E mais do que isso, não tá nem aí, né? Não tem responsabilidade nos seus ombros. Agora, respondendo, eu acho que o Bayern, por ser o Bayern, pela qualidade individual e pelo momento, pode ser que tenha mais chances. O Maurício Lemos, Happy Birthday. Obrigado, obrigado, Arturito aqui. Qual a previsão para Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund? Acho que falei um pouquinho sobre isso. A gente vai falar mais sobre esse jogo. Como eu disse, o PSG é favorito, o Borussia Dortmund corre por fora, mas a responsabilidade passada é com o Paris Saint-Germain. Pesa muito o fato do Paris Saint-Germain ter aquela questão de nunca ter vencido a Liga dos Campeões, de ser a última temporada do Mbappé. Tudo isso precisa ser controlado emocionalmente. Porque, nos dois jogos que as equipes fizeram na fase de grupos da Liga dos Campeões, lembremos que o Borussia Dortmund passou em primeiro e o PSG em segundo no Grupo da Morte. Nos dois jogos foram duelos equilibrados. Só que o PSG levou a melhor. Agora é mata-mata. Por isso que eu dou um pouco mais de favoritismo obviamente para o Paris Saint-Germain sabendo que o Borussia Dortmund já fez o que tinha que fazer e vai entrar descompromissado nessas semifinais, entendeu? Sem medo, sem complexos. O Paris Saint-Germain não. O Kinecter manda aqui para o estilo de jogo o Real é um adversário melhor para o Bayern do que o City? Abraço. Eu acho que não. Eu acho que não, mas é uma pergunta difícil. Vai depender muito da dinâmica do jogo. E eu tenho dúvida nessa pergunta porque a gente acabou de ver o Manchester City e o Bayern de Munique na temporada passada e foi o que foi. é um Bayern diferente é verdade e tal mas olhando para aquilo que o Real Madrid faz de melhor se o Real Madrid tiver paciência para atrair o Bayern de Munique e utilizar a velocidade especialmente no primeiro jogo que é na Alianza Arena para complicar a vida do Bayern e se o Bayern cair nessa armadilha vai ser difícil porque o corre e a transição ofensiva que é o que o Real Madrid sabe fazer de melhor o Bayern sofre muito agora se o Bayern de Munique for o mesmo que foi contra o Arsenal der a bola ao Real Madrid fechar muito bem os espaços e o Bayern tomar essas rédeas no sentido de contra-atacar e de explorar mais isso eu acho que pode dificultar a vida do Real Madrid mas eu vejo um Real Madrid mais difícil que o Manchester City pelas características e também por decidir em casa Santiago Bernabeu é aquilo o imorrível Real Madrid é difícil mas seria complicado das duas formas é muito tênue essa diferença Felipe Marques 1.0 mandou caso o Bayern seja campeão da Champions o furacão Harry Kane pode ser melhor do mundo? sim sim e sim cara o Harry Kane é vice-artilheiro da Liga dos Campeões agora né se eu não estou enganado o Mbappé passou ele mas ele tem 39 gols e 12 assistências na temporada é uma temporada muito muito boa se ele fosse campeão da Bundesliga e não da Liga dos Campeões muita gente tiraria ele fora dessa lista se ele for campeão da Champions mesmo tendo perdido a Bundesliga mas se sagrando o artilheiro da Bundesliga e fazendo um ano que ele está fazendo eu não vejo porque não eu não vejo porque não claro tem uma percepção do que ele vai fazer a partir de agora nas semifinais e na final se vai fazer gol se não vai se vai ser protagonista se não vai e ele pode encontrar o Mbappé por exemplo numa suposta final isso também faria muita diferença lembremos que temos também a Eurocopa onde a Inglaterra tem um time muito muito bom acho que pode e tem condições para isso independentemente da pífia campanha que o Bayern de Munique fez em casa internamente falando mas eu acho que tem condições para isso mais perguntinhas aqui para a gente encaminhando para o final o Lucas Campos mandou várias mandou acha que o Borussia Dortmund vai ficar com o Sancho acho que sim se o Ten Hag continuar no Manchester United eu duvido que o United peça ele de volta e vai ser negócio para os dois lados acho bom para os dois lados ele manda aqui acha que o Raia é um bom goleiro para o Arsenal mais ou menos bem mais ou menos acho que não acho que eu precisaria de um goleiro mais seguro o Raia foi muito bem nas cobranças de pênalti contra o Porto mas eu não sou fã particularmente trabalhar no Zignal e Duna Park é difícil? é a internet é muito complicada a gente tem que fazer um esquema com cabo de rede dessa vez para conseguir entrar na transmissão não é muito fácil não e tem também uma questão da torcida organizada a gente não fica do lado da muralha amarela porque a galera é meio braba com os repórteres enfim é bem complexo e mais uma pergunta aqui do homem o Murilo ex-Corinthia seria um bom reforço para o United seria um bom reforço para qualquer time gosto muito do Murilo é um zagueiro em desenvolvimento tem que ver com as opções que o Murilo vai ter se o United é um bom time para ele mas sim não tenho dúvida que que seria Paul Henrique 14 Alianz Arena ou Zignal e Duna Park Zignal e Duna Park é o maior estado da Alemanha e a muralha amarela é uma coisa impressionante aquilo lá é uma vista uma miragem de tudo aquilo que é bonito no futebol né dessa paixão do torcedor é muito muito impressionante teve gente teve gente me perguntando aqui do Julian no Hans Flick o Julian já foi né o Paulo José mandou aqui deixa eu ver que mandaram mais ah o o Sluga mandou você está tendo aulas de alemão então eu comecei a fazer com professor online mas não consegui dar continuidade por conta da correria e quero muito fazer agora no início da próxima temporada me cobrem aqui, porque eu sou um tremendo cara de pau e as vezes eu não faço aquilo que eu quero fazer e agora vai nascer meu segundo filho né, então assim é duro, mas eu vou tentar vou tentar porque me ajuda muito compreender várias coisas, não só no dia a dia, além dos jornais e informações e tal, mas também lá, quando eu vou pra lá compreender muitas coisas que só a língua local te dá vamos tentar tem gente que fala que pra aprender alemão tem que nascer de novo BN Fonseca, conseguiu tomar gelada lá na Alemanha? Claro, vocês não viram no meu Instagram? Tomei remédios para garganta na segunda feira, na terça já estava melhor e na quarta, depois do jogo destampei a primeira assim ó Ejunix, Leimer ou Pavlovich? Pavlovich o Leimer é um jogador funcional, erra bastante ainda e o Pavlovich me parece que vai ser, é uma promessa hoje, mas me parece que vai ser um cara constante na história do Bayern a partir de agora Raide SF quem dos alemães você acha que tem mais chances de chegar à final da Champions? já falei sobre isso e o Samuel Faria mandando sugestões de nomes aqui pra gente fazer um gelada com o Quesada faz com o Sormani caraca, ia ser brabo o negócio, hein? Jorge Igor ou Duda Garbi obrigado Murilo Vaz mandou qual a sua análise das críticas que o Haaland vem tomando? falei no melhor futebol do mundo ontem e vou repetir aqui é o esquema de jogo do Manchester City nunca foi o ideal pro Haaland nunca foi o ideal pro Haaland o Haaland precisa de campo pra correr ele é uma explosão física e que depois na cara a cara com o goleiro nessa bola em velocidade dificilmente erra mas hoje em dia ele tá jogando lá dentro da área encrostado nos dois zagueiros tendo que brigar por bola tendo que receber de costas e não é a melhor das características do Haaland o City não explora o melhor que o Haaland pode dar porque o City tem a sua forma de jogar pô, mas ele faz 200 gols na temporada vai fazer porque o City é aquele negócio você vai pegar na Premier League o City é tão dominante que uma hora ou outra ele vai fazer um hat-trick uma hora ou outra ele vai fazer quatro gols num jogo porque a bola vai sobrar pra lá e ele vai empurrar ou enfim ele vai ter chances e ele não não costuma perder mas as críticas é direcionada só a ele também não pegam o contexto geral que é essa dificuldade que ele tá tendo por não se adaptar tanto a realidade do jogo do próprio Manchester City então pra mim cara é um problema crônico isso aí e eu não sei se é tão fácil de resolver não não sei se é tão fácil ninguém reclamou quando ganharam a Champions né então também o tom das críticas tem que ser um pouquinho mais abaixo mas eu acho que é válido a reflexão é válida a reflexão pra aquilo que o jogador tem de característica e aquilo que o time tem de característica Salles Felipe mandou aqui qual sua expectativa para o Corinthians no Brasileirão após a derrota para o Juventude e fim para o Cássio rapaz a expectativa é sofrer é sofrer saber sofrer ser resiliente não esperem o Corinthians brigando na parte de cima da tabela gente esperem talvez no melhor dos cenários uma vaga pra Libertadores Corinthians precisa se reorganizar essa temporada não adianta vender ilusão como venderam né nem todos mas venderam o Corinthians precisa se reorganizar e essas coisas não são assim do dia pra noite a expectativa é ganhar o próximo jogo em casa precisa fazer isso pra conseguir a primeira vitória no Campeonato Brasileiro e depois logo se vê acho que não vai brigar pra não cair a única chance de título será nas Copas muito provavelmente e muito provavelmente também não consiga então assim o torcedor tem que entender que é um ano de transição e todo ano de transição é difícil e pro Cássio acho que é muito injusto colocar tudo na conta do Cássio a cobrança pelo jogo e pelo mau jogo tem que ser feita mas colocar um ponto final na carreira do Cássio eu acho injusto por tudo que ele faz e o que ele fez ele salvou o Corinthians contra o Atlético Mineiro naquela falta lá que ia no ângulo defesaça do Cássio eu acho também dito isso que o Carlos Miguel merece mais oportunidades estabelece como é feito aqui na Europa estabelece por exemplo uma competição pro Carlos Miguel na Copa Sul-Americana vai jogar o Carlos Miguel tá Cássio o resto é teu acabou acabou você vai dando mais ritmo de jogo e depois a competição vai ficar natural eu iria por esse caminho Pedro GF mandou o que achou da declaração do Gundogan ruim essa declaração tem que ser feita da porta pra dentro e não da porta pra fora Cancelo errou penalti infantil Ronaldinho Araújo errou botou o time no mato mas você queima o jogador assim o companheiro de trabalho como é que fica o clima pra treinar e outra coisa o Ronaldinho Araújo é um animal é uma besta joga muita bola errou cometeu um erro e quem não erra na vida não queimem torcedor do Barcelona o Ronaldinho Araújo porque logo logo ele sai e vai fazer sucesso em outro lugar porque ele é muito bom jogador muito bom jogador acontece o que ele fez acontece com os melhores e pra fechar o Cauê Lens mandou tu é foda Bayer coração beijo pra você Cauê um beijo pra vocês tá recados rápidos não vou gravar vídeo sábado domingo segunda talvez só na terça porque estarei fora vou para o interior do Alantejo aqui em Portugal vou para Évora e para Beja passar uns dias com a patroa dar uma moral pra ela porque é aniversário da patroa também nesse mês e relaxar tomar uma gelada comer um pitisquinho aqui gostoso hum então não contem comigo nos próximos dias mas eu volto e como eu volto hein com dois nas semifinais da Liga dos Campeões tchau Tchau